Mármelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo Boneca de pano é gente, papo de milho é gente, o sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo Oh meu Deus, que alegria quando o Pedrinho chegava no sítio do pica-pau amarelo para passar as férias Ai, mas era uma alegria tão grande, tão grande, tão grande Mas agora, Pedrinho, já tem uma filhinha A Narizinho tem dois filhinhos, ai que bisnetos lindos que eles me deram Mas naquele tempo, oh que maravilha, eu vivi aventuras maravilhosas, fantásticas Com Narizinho e Pedrinho, com Nastácia, oh minha doce Nastácia Ai, mas como era medrosa, Nastácia tinha medo de tudo Ah, se vocês soubessem como era endiabrada aquela bonequinha em milha Hum, nem vocês queiram saber E o meu sábio, Visconde de Sabucosa Vocês sabem que ele foi feito de uma espiga de milho? É, uma espiga de milho Nastácia fez com uma espiga de milho Ah, vai ser muito bom recordar tudo Contando as nossas histórias pra vocês Mas antes, antes eu tenho que mostrar a vocês Como era o sítio do pica-pau amarelo naquele tempo Aqui é o sítio do pica-pau amarelo Onde tudo pode acontecer A dona deste lindo sítio, vovó Benta É uma mulher maravilhosa Mais do que uma doce avó É uma companheira das aventuras de seus netinhos Pedrinho, um menino herói Corajoso, intrépido, curioso E sempre faminto de inumeráveis aventuras Esta é Narizinho A prima de Pedrinho Uma delicada criatura, carinhosa e travessa Que obtém de todos o que deseja Estes dois endiabrados Com a amorosa tia Nastácia Velha amiga de vovó Benta E fiel participante das travessuras das crianças Construíram dois extraordinários bonecos O sábio Gisconde de Sabugosa Feito a partir de uma espiga de milho E incubado em uma enciclopédia De onde adquiriu uma sabedoria excepcional E ainda a nossa estrela Emília A boneca feita de retalhos Emília é irreverência A determinação, a criatividade O imprevisível No sítio vivem também espíritos silvestres Como o Saci Ou a Cuca Uma bruxa que ninguém sabe Se é realmente muito ruim Ou muito comida Assim é o sítio do Pica-Pau Amarelo Ah, mas não vamos perder tempo não Vamos entrar no mundo mágico É hora de começar a apresentar A primeira história Que vai se apresentar durante este mês A Cuca vai pegar E vocês Meus antigos netos Meus novos netos E meus bisnetos Eu espero que se divirtam Muito com as peripécias Vividas pela minha Turminha do sítio do Pica-Pau Amarelo O sítio do Pica-Pau Amarelo Está apresentando A Cuca vai pegar Esse preto velho já pode morrer Dizendo que já viu de tudo Neste mundo de Deus Os tar caçador de Rinceleronte E toda aquela gente Aiada estão correndo em pé agora Não é pra menos O Cascô não parecia um tanque de guerra Tio Baranzé E quando avançava acima deles Eu não posso fazer essa comparação Porque eu nunca vi um tanque de guerra Na minha vida É, mas pode ser como está dizendo Mas entre um tanque de guerra E meu rinoceronte Eu fico com meu rinoceronte Porque tanque de guerra Não pensa Tanque não raciocina Sem gente Sem o bicho homem dentro dele É um monte de ferro imprestável Enquanto que o meu rinoceronte Ah, sem uma vírgula Nós ajudamos a salvar o rinoceronte dos caçadores Portanto Dos caçadores não Dos encheridos Porque eu podia ter feito tudo sozinha Que ingrato Ouviu o som, né? Ouviu, Visconde? Eu só estou preocupado com uma coisa Esse paquiderme é herbívoro E se é herbívoro Deve apreciar muito o sabugo de mim Trata de água Tinta de água Deve哨 Trata de água Dona Berta Dona Berta Dona Berta Dona Berta, acuda Vire de volta, acuda Te escuro, eu juro Pois é, hoje Dona Berta Dona Berta Dona Berta Fred cedo para apanhar a gente. Nós vamos voltar no primeiro freio. Sim, senhora. Vamos. O Pedrinho pode berrar, espermear, mas eu quero sossego na minha vida. Ele vai ter que voltar comigo. Mãe, essa história de renasperante é verdade, mesmo ao mesmo tempo, mas eu quero... Ué, por que será que elas se assustaram? Mãe, é isso! Mãe, tira esse monstro daqui, mãe! Calma, senhora, senhora o bicho se enfeja. Mãe, faz alguma coisa, tira esse monstro daqui! Monstro? Que monstro? O rinoceronte é meu. Nosso, Emília, nosso? É isso mesmo. Nosso, chega de discussão. Mesmo porque ainda não sabemos se Dona Benta vai permitir o hóspede aqui no sítio. O sabichão do Visconde falou pouco, mas acho que falou tudo. Pois veremos se ela não vai deixar. Ai, eu não aguento mais, mamãe, eu não aguento mais. Olha que o Pedrinho vai embora comigo amanhã mesmo. Ah, também. Ai, não adianta insistir, mamãe, é coisa resolvida. Quando eu chegar em casa, eu vou procurar o dono desse tal circo, para que ele venha buscar essa fera daqui. É, faz isso, amiga, faz. Ai, só assim eu vou fazer dormir em paz. Primeiro foi essa história de Pedrinho caçar uma onça. Olha que coisa que até hoje não entrou na minha cabeça. E agora é essa de ficarem amigos do rinoceronte. Ah, não, mamãe, pelo amor de Deus. A senhora, a senhora é mora demais com essas crianças. Olha que qualquer dia pode acontecer até uma desgraça por aqui. Querida, por favor, vai lá dentro de uma mel do Pedrinho, tá? Mas, minha filha, as férias dele mal começaram. Para mim, já terminaram, mamãe. Já terminaram. Parece que o amigo passou por um mau pedaço, não é mesmo? É, pois é. Esse bicho homem não gosta de ver ninguém em paz. É por isso que, de vez em quando, eu vou dar um susto nessa raça. Eu me divirto às pampas. Pampas? O senhor me desculpe. É que eu ainda não domino bem esse seu idioma. Eu quis dizer que eu me divirto muito. Mas, escuta, por isso que o amigo aí andou dando um corridão na Dona Preta, em duas senhoras que estavam de chegada. Ah, o amigo viu, é? Eu passei no pé de vento. Não reparou o redemoinho logo atrás da cerca? Não, eu estava muito entretido com elas. E, aliás, lamentei muito tê-las assustadas. Sinceramente, senhor Sassi, eu gostei muito destas paragens. E do senhor Pedrinho, da menina Narizinho, da Emília, do senhor Busconde, de toda a gente, enfim. Até do amigo aí. Obrigado pela parte que me toca. Eu estou me sentindo muito feliz, como há muito tempo não me sentia. Desde quando me pegaram, menino ainda, lá na minha terra. Ah, por mim eu não saía mais daqui. Isto é um homeland. Homeland? O que é isso? Homeland. Homeland é o lugar onde a gente nasce. A nossa pátria. Quer dizer que meu homeland é o oco do bambu. Onde todo assassinar. Minha virgem. Vocês conjuram coisas ruins. O que foi, tia Nastassi? Parece que está ficando branca. Pois é, é por causa desse casquete que anda solto por aí, tia Barnabé. É esse chifrudo que as crianças arranjaram. Calma, tia Nastassi. É que ele não faz mal a ninguém, não. Ah, não faz, é. Eu é que não boto minha mão no fogo. E vamos andando. Que tua mãe chegou. Ela mais a criança para me buscar. O que? Minha mãe me buscar? É, acho que você entendeu muito bem o que eu estou dizendo. E fique sabendo que pelo jeito e depois do baita susto que ela levou daquele chifrudo, não vai adiantar discutir com ela, não. Sua mala inteira está pronta. É, eles tinham me trancado num cercado. Acho que o nome é Curral. Mas aí, quando caiu a noite, a Dona Emília foi lá e me soltou. E o amigo saiu por aí assustando todo mundo. Ah, mas sem querer. Foi sem querer, seu Saci. O senhor me acha assim tão feio, hein? Nem tanto. O senhor é pavoroso. Puxa, puxa a vida. Ainda bem que nós estamos aqui dentro, né? De portas e janelas fechadas. O rinoceronte não deve estar por perto. E quer saber mais de uma coisa? Eu tenho quase que a certeza que ele se afastou daqui por ter percebido que vocês e Anastácia se assustaram. Ah, mamãe. Só faltava essa agora. A senhora querer defender o rinoceronte. É por isso que essas crianças fazem tantas estrepolias nesse sítio. Aqui eles vivem em liberdade. E seu filho principalmente precisa disso. Eu imagino só como ele se sente em sua casa. E requeto como ele é. É. Ele vai ver quando ele chegar, sabe? Deixa ele ficar aqui. Não vai acontecer mais nada. Olha, eu vou fazer com que eles mandem a fera embora. Mamãe, a senhora fala como se eles mandassem nesse monstro. Ah, não, mamãe. E se o assunto é encerrado, o bebê vai embora comigo, já está resolvido. Ora, a senhora devia ir também. A senhora fica porque é teimosa, sabe? E que fica querendo resolver essa história da fazenda dos italianos. Olha aqui, mamãe. Todos deviam ir comigo. É, não tem solução mesmo, não. Se ela vem me buscar... É sim, Emília. Está bem, já que ela é dona dele, né? Se você não quer se esconder no mato, só tem uma solução para evitar que você volte para a sua casa. Olha, Emília, fala. E que venha daí uma ideia boa de verdade. É só fazer de conta que a dona Tuna e a Creuza não chegaram aqui no sítio. Vamos tentar. Faz de conta que elas não chegaram aqui. Ué, o que que saiu errado? Vem esteja aqui amanhã bem cedo para apanhar a gente. Nós vamos voltar no primeiro tempo. Fechado. Vamos. O Pedrinho pode berrar, espermear, mas eu quero sossego na minha vida. Ele vai ter que voltar comigo. Mas essa história de rinoceronte é verdade mesmo. Mas eu quero sossego na minha vida. Ué, por que será que elas te assustaram? Amém! Apenas! Mãe, que diabo que está acontecendo? É, Narizinho, Pedrinho, vambora. Sua mãe está lhe esperando. Menino, é queiro. Ué, eu acho que alguma coisa saiu errada, hein? Estou desconfiada que só fizemos as coitadas passarem por um outro susto. Vambora. Ai, meu Deus. Eu tenho impressão que já passamos por tudo isso. Que é apenas uma repetição. Olha, que crente. A telebrasão está disparando de novo. É sim, é como se a gente tivesse levado outro susto. Ai, Pedrinho, meu filho. Olha, você me faz passar cada susto. Ué, que isso? Um abraço à sua mãe, é? Tia, ele não está querendo ir embora. Ah, o Pedrinho não tem querer, Narizinho. Vovó. Vovó. Fala para a tia deixar o Pedrinho assim. Eu já fiz tudo. Ela é a mãe dele. É, não adiantou nada usar o faz de ponta. Logo vi. Seu chifrudo ficou amigo doce, seu doutor Sabichão. Então, não tem por que ter medo que ele lhe possa lhe comer. Tio Barnabé, eu sou um sabugo. Eu não quero discutir a sua sabedoria. Mas, judiação, é o menino Pedrinho ter que ir embora agora, antes que as férias dele terminem. É uma pena porque... Alá, me esconde. Isso lá é feito de parecer coisa ruimzinha. Me fez perder o meu guardouço. Desculpe-te, Barnabé. Não é a minha intenção lhe assustar. Eu estou procurando o Pedrinho. O bem que vi, falou que viu ele aqui. Esteve aqui, mas já foi embora. E está de partida do sítio também. A dona Turica, mãe, veio buscar ele. Então, ele vai embora? Parece. Que cara de tristeza é essa, coisão coisinho? Não me diga que... Que cara triste que nada, de Barnabé. Tristeza é uma palavra que o assassino não conhece. Eu só estou um pouco chocada. Dona Bento está pedindo para você aprestar o almoço, Tia Anastácia. É, pois vai ter que ter paciência. Porque por causa desse cachorro que anda aí solto pelo sítio, eu nem não sei mais cozinhar direito. Olha, fala para ela que eu errei no sal do arroz e que o feijão queimou de novo. Quer uma ajuda? É, eu acho bom. Porque eu ainda estou em ter as pernas todas. Justo agora que eu ia montar o meu círculo dos cavalinhos, você vai ter que ir embora. Pois é. Pois é. Oba, tive uma ideia. Que ideia, Lilia? Eu vou mandar o meu rinoceronte ficar de guarda na ponteira e quero ver a Tia Tonica levar você embora. Não é uma ideia excelente? Ai, Lilia, fecha essa torneirinha. Só está saindo a cera. Eu acho que eu vou ter que ir embora para casa mesmo e fazer de conta que eu estou contente, né? Não adianta insistir, Narizinho. É coisa decidida. Boneca que fala, sabe o feito de sabor, o chifrudo pastando dentro de casa, eu, hein? Seu Pedrinho, o Coisa Ruizinha mandou dar um abraço. Diz que está à volta com a Cuca, por isso não pode vir se despedir tão bem. Coisa Ruizinha? É o meu amigo Saci, mãe. Ah, assim, bem, 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 bem. Vamos, 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 vamos logo embora que senão nós vamos perder o tempo. Vamos, vamos logo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Tome um copo de leite, e não se esqueça de covar os dentes. Narizinho, eu vou com você. Senhora Dona Pedro, ainda que mal lhe pergunte, o que sabe a senhora a respeito de uma tal Cuca, que segundo consta, mora por esses lados? Cuca? Credo, desconjuro. Ah, se eu soubesse que ia criar tanta confusão, nem tinha vindo por estas bandas. Mas se foi a Dona Emília mesmo quem foi me soltar do tal de curral? Acho melhor você voltar pra lá. É, talvez o amigo tenha razão. Então boa noite, seu rinocerante. Boa noite, seu saci. Se a gente fizesse de conta que o meu rinoceronte foi embora, será que Tia Tunica deixaria o Pedrinho voltar? Você está dizendo pra mentir pra Tia Tunica? Mentir é uma mentirinha, não é uma mentirona. Tô sentindo um cheiro de saci. Boa noite. Boa noite. O que você está fazendo aqui uma hora dessas? Não quero que ele nos ouça. Tem uma notícia muito importante. Que notícia? Desembucha lá com o moleque arteiro. A Cuca, aquela bucha danada, falou que vai espantar o rinoceronte daqui. Ela ficou toda enciumada quando soube que o danado botou todos aqueles olhos pra correr. Que grande notícia. Primeiro, que eu não acredito na Cuca. Segundo, se ela vier assustar o rinoceronte, melhor. Assim, o Pedrinho volta aqui pro sítio. Melhor uma árvore, ouviu? O rinoceronte é meu. E se aquela tal de Cuca bulir com o meu rinoceronte, ela vai ver com quantos paus faz uma canoa. Não me conta a causa, Dona Emília, porque com a Cuca ninguém pode. Nem eu que sou mais esperto que eu tinha hoje, não me meto com ela. Rondar de igual aquela tá pra existir. Eu quero ver. Ela que vem abolir com o meu rinoceronte que eu quero ver. Vou mandar meus espiões espionarem essa tal de Cuca pra ver o que que ela tá tramando. Eu convido que seus espiões vão aceitar essa tarefa. Duvida? Pois vai duvidando, seu saci medrono. Emília, você sabe quem é a Cuca? Uma bruxa em quem você nem acredita. É, mas no faci a gente também não acreditava. Pois se ela existe, ela que venha. Quem vem lá? Quem vem lá? Apareça se for de paz. Se não... Quem vem lá? Olá. Olá. Está uma noite bonita, não acha? É, está. Boa para se devorar umas cascas de abóbora. Eu não acho. Ótimo. É porque eu estava pensando cá comigo. Se este grandalhão gostar tanto de cascas de abóbora como eu, estou perdido. Não vai sobrar uma casquinha só para mim por essas bandas. Mas... Já que não gosta... Hum... Realmente eu não gosto de cascas de abóbora. Aprecio as abóboras inteiras. Hum... São deliciosas. Ah... Eu bem que desconfiava. Ah, mas afinal... Acho que ainda não fomos apresentados. Sou o Marquês de Rabicó, seu criado. Aliás, acho até meio parente. Parente? É. Pela nossa semelhança física. Semelhança física? É. Esse aspecto de força. Robustez. Ah... Bom... Eu acho que o senhor deve estar enganado. Porque eu sou um paquiderme. E o senhor, salvo o melhor juízo... Me parece pertencer à família dos suínos. Ou será que o senhor não é um porco? Sabe que isso assim... Dito assim... Me parece uma ofensa. Oh... I'm sorry, sir. Eu sou umaку怎么样ya. Bom... Como se está publicado! Bom... Com licenciado! Vamos o есть! Com licenciado! that está bem comora! Com licenciado! A CIDADE NO BRASIL 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 É O SOC que me jogou fora da cama Sabe? E a choradeira do meu menino também Choradeira? Por quê? É um panariço, sabe que deu lá no dedo dele Que parece que não tem jeito Tio Barnabé não queira saber Como isso está me trazendo a vida Tô que não posso fazer nada Mordo, tapa o nariz do desenferno Que não quer curar maneira E o que que você fez Pra curar o menino? Bem, por enquanto bem pouco, né? Mas olha, eu tô aqui assuntando, assuntando E resolvi vir pedir a sua ajuda E aí Bom dia, Anastasia. Ué, eu só disse bom dia. Anastasia, fale o que foi dessa vez. Ela parece que viu o Tinhoso. Memília, eu nunca sou. Também ela se assusta com qualquer coisinha. Anastasia, o Tinhoso está lá no currar e falou comigo. Ai meu Deus, será que o meu rinoceronte não foi embora? Não foi, mas faz. Vovó, o que você vai fazer? Vou correr com aquele paquete de ar e a senhora fica aí. Mas ele é meu! E eu não vou permitir que ninguém... Quer ser essa matraquinha, Emília? Ou eu espanto esse rinoceronte daqui, ou ele espanta Anastasia. E eu, Dona Beto e Sarabóis de Oliveira, não vou permitir. Vamos ver quem é que pode mais. O rinoceronte é meu! Emília! Vamos embora, vamos embora, que eu não tenho que sair. Mas o que que tá acontecendo? Não discuta comigo, seu chifrudo! Vamos embora, homem lá! Vamos andando, correndo, correndo! Emília! Já pra cá! Ele é meu! E ninguém vai espantar! Por favor, Dona Emília! Deixe que a senhora fale! Você assustou a Anastasia de novo! E eu não gostei disso! Ainda digo mais, eu acho que não é possível! É! Eu gostaria de apresentar minhas desculpas à senhora Anastasia, que por sinal é uma criatura muito simpática! Viu? Senhora Dona Benta, eu lamento muito ter lhe causado tantos contratempos. Posso lhe assegurar que jamais... É! Mas acontece! Eu vim até me trancar aqui de novo, onde Dona Emília me havia deixado só pra não assustar mais ninguém! Ai! Deixa de bobagem, Anastasia! Ele mandou que eu lhe trouxesse seu sentimento de mais profundo pesar pelo ocorrido! É! E a promessa de que não vai mais aparecer na sua frente só pra você não se assustar! E disse que você era uma criatura muito simpática! E ele me pareceu sincero! Não sei não, Dona Benta! Esse bicho pode ser muito galante! Mas não deixa de ser sinhoso! E que fala ainda por cima! Ué! Se o Rabicó também não fala! Nem por isso a senhora tem medo dele! Ah! Mas o Rabicó eu boto ele na panela ou no forno na hora que me der na ceia! E esse bicho aí... Esse... Tá de... Rindo! Aí! Sei lá o quê! Pois tente! Tente que eu trago o lobisomem, a mula sem cabeça, o saci e até mesmo a tal de cuca pra morar aqui dentro de casa! Aqui dentro de casa e no seu quarto! Ai! Cruz credo! Nastácia! Não pare com o meu Rabicó, Nastácia! É pior do que burli no vespeiro! Onde casa? Onde casa? Onde casa? Onde casa? Dia, dona Benta! Dia, Nastácia! Bom dia! Bom dia! Vamos chegando! Dia! Que que é vontade? O Jeca aqui tá com o menino dele doente e me pediu pra mim vir com ele pedir ajuda, Dona Bento. É, a senhora me arde escorpe, né? Fala do seu Jeca. Que problema é esse? Ué, é o raio de um panaristo que deu lá no dedo de um dos meus fios, sabe? Que tá duro de goer. E não quer sarar de jeito nenhum. Então eu pensei cá comigo. A Dona Bento é uma mulher de muitas letras, né? Sabida como o quê? Vai ver que conhece até bezimento pra curar panaristo, né? E exerce bezimento pra panaristo, seu Jeca? Já se viu? Ô, Curupira! Sou eu, Saci! Apareça! Curupira! Ô, Curupira! Sou eu, Saci! Apareça! Eu preciso lhe falar, mano! Quem é? Quem é você? O Curupira eu sei que não é. Não adianta que não me faz medo. Quem é? Apareça! Apareça! Não sabe quem é o Sol, Saci? Acho que sei sim. É a Cuca? A rainha de todas as florestas! A rainha de todas as florestas? Duvido e faço pouco! O que foi que você disse? Nada, nada! Eu só estava perguntando. Por onde andou o menino que correu com a onça pintada, Saci? Aquele que é a parede do narizinho! Aquela menina antipática nessa da Dona Bento! Por que a senhora quer saber, Dona Cuca? Eu lhe fiz uma pergunta, moleque arteiro! Ele foi para a casa dele! Qual é a cidade? E por onde andou o monstro, Cachudo? Que ele e seus companheiros caçaram! E por que essa Cuca de minha tigena quer saber do meu rinoceronte? Eu acho que ela ficou intrigada com a força dele. Ela deve ter assistido o corredão que ele deu nos caçadores. Eu acho que ela pensa que ele tem algum encanto que ela ainda não conhece. E por que você acha que ela também não gosta do narizinho? Porque ela chamou a menina de antipática! Quem é essa senhora, Dona Cuca? Ei, não meta a sua colherinha na conversa que você não entende nada disso, seu chifrudo! Desculpe! Eu vou chamar os meus espiões e quero saber o que está acontecendo, tim, tim por tim, tim! Olha, eu estou vendo, mas não estou acreditando que o visconde aí que foi feito de sabubo está aqui crozeando com a gente! Pois, até para nós que fizemos ele e a danadinha da Emília, é difícil acreditar, seu jeque! É que esse sítio é encantado, seu jeque! Quarker, eu acho até que estou sonhando! Então, quando o senhor acordar, faça a compressa quente que Dona Benta lhe ensinou e vai ver como vai melhorar o panarista do seu filho! Só não entendia por que tem que ser quente! Explique para ele, visconde! É simples, seu jeque! É que água quente faz com que se dilatem os vasos sanguíneos do dedo infeccionado! E isso acontecendo, melhora a irrigação do sangue no dedo doente! Para a morte, o que é? É bem, eu não sei se o senhor sabe, mas é no sangue que se encontram as maiores defesas do organismo! Defesa? Os glóbulos brancos, que são uma espécie de soldados que o corpo humano mantém sempre de prontidão para atacar qualquer bichinho estranho que queira entrar no organismo! Como aconteceu no dedo do seu filho! Esses estranhos bichinhos causaram o panarício, infeccionaram o dedo do menino! Melhorando a irrigação do sangue no dedo infeccionado, o que que vai acontecer? Vai acontecer que chegando mais sangue ao dedo doente, maior número de soldadinhos irão dar combate aos tais bichinhos e claro, acabarão com eles de uma vez! É, e os soldadinhos que morrem nessa batalha maravilhosa viram aquilo que a gente chama de pus! Minha nossa! Isso quer dizer, sr. Jeca, que esse tarde pus é o cemitério desses tardes soldadinhos valentes que o Visconde está falando! É viver no que se aprende! Ah, agora que me dão licença, eu estimo as melhores do seu filho, sr. Jeca! Obrigado, doutor, obrigado! O senhor e a sua família tem verme, sr. Jeca? Oi, ainda que mais lhe pergunte, dona Benta, tem o quê? Bichas! Já fizeram exame de fezes? Uai, gente! E a gente faz exame dessas coisas? Pra morte de quê? Pra acabar com os parasitas que o senhor deve ter na sua barriga e que devem estar comendo toda a sua vontade de trabalhar! Dona Benta é uma mulher com muita sabedoria, sr. Jeca! A gente tem uma filha com o Vizor 1 e com o Vizor 2 e eles me confirmaram a história que o Safinho contou! Então quer dizer que... Já procurei Narizinho por tudo quanto é parte, nem sinal dela! Será que essa tal de cuca é mesmo perigosa? Perigosíssima! Perigosíssima! O pior, que tá tentando atrair a Narizinho lá pra beira da mata! Oi, dona Benta! Eu vou dizer a Rita pra fazer como a senhora e aquele danadinho do sabugo ensinaram! E tomara que dê certo, né? É, e vamos dar um jeito do senhor e sua família fazerem o exame de que lhe falei! E isso vai ser muito bom pra eles! É, sabe, esse exame de fezes em tec não carece muito não, sabe? Eu tô mais preocupado com o panarício do meu menino! Vá, cuide do panarício e depois veremos! Cada coisa a seu tempo! Então entenda, hein, Dona Benta! E que Deus lhe pague! Tá! Com licença! Silvanabé! Se encontrar Narizinho por aí, mande pra casa! Sim, senhora! Viu a Narizinho, Rabicó? Não! Eu estive ocupado comendo umas cascas... Ei, vamos, Bicó! Vamos! Estás, só pense em comer! E o pior é que eu ainda estou com fome! Sobrizinho! Quem será que fez isso? Onde já se viu? Prendeu um passarinho em plena mata! Você tem que fazer os exames e dar remédio pra você, pras suas crianças e pra sua mulher, tá? Bom dia! Olá, coisa coisinha! Bom dia! E isso é um saci? Saci em carne, osso e malandragem! Ai, minha nossa senhora! Sou o ar de esponjuros! Isso lá é jeito de parecer! Não é que o homem sobe de lombriga? Podia ter morrido de susto! Mas não é gozado, Tibarnabé? Bom, gozado é, mas também é mar feito! Ainda mais que ninguém espera topar com um saci debaixo de um sortente deste! É que eu sou até da menina de narizinho arrebitado! Pra avisar pra ela, pra não se aproximar lá da mata! Que a Cuca preparou uma armadilha para ela! Não me conta! Conto sim, Tibarnabé! Eu só tô esperando aqui passar um pé de vento! Vai procurar a menina em outra parte! Menina previda! Quem mandou soltar o meu pássaro encantado? Agora você me paga! Quem é você, sassombração? Apareça! Eu sou narizinho arrebitado, neta da dona venda! E eu não tenho medo de nada não, ouviu bem? Apareça! Veremos! Veremos que você não tem mesmo medo de nada, menina simpática! Mas eu! Eu serei a última coisa que seus olhos vão ver neste mundo, narizinho! Prepare-se! Por minha vontade e por meus poderes, você é pedra, narizinho! Não! Por minha vontade e por meus poderes, você é pedra, narizinho! Ela pegou o narizinho, virou pedra, narizinho virou pedra! Encanto da cuca! A pedra da mata! Pobre menina! Entendeu? Entendi! Eles disseram que a cuca encantou o narizinho, ela virou uma pedra no meio da mata! E o que é que podemos fazer? Nada! Ninguém pode com aquela malvada! Vocês não vêm a bregar a peta no tio Barnabé porque coração de velho não aguenta! Não é peta não, tio Barnabé, é verdade! Meus espiões vieram me contar, a cuca malvada transformou a narizinho em uma pedra lá no meio da mata! Mas o que a menina narizinho estava fazendo sozinha no meio da mata? É, o que? Quem é que vai saber agora? Mas acontece que por incrível que pareça, o fato parece ter acontecido! E se aconteceu, nós precisamos dar um jeito! Mas que jeito, seu sabugo doutor? Se até o senhor diz que todo mundo tem medo, dará nada! Nem o saci! Mas ele também morre de medo dela! É, mas não custa falar com uma coisa ruimzinha! Quem sabe ele pode nos ajudar! A água já está quente, Jeca! Vem me ajudar a cuidar do menino! É só apanhar o dedo dele na água, como a dona Benta falou! Mas alguém tem de segurar o menino, Jeca! Amarra ele, Rita! Você já quer almoçar? Vai, se quero fome é que não me farta! Você vai arrancar uma raiz de mandioca, a morte eu cozinhar! Oi, Rita, sabe? Eu não estou assim com tanta fome, não, sabe? Depois eu arranco uma mandioca! Coisa ruimzinha! Coisa ruimzinha! Apareça! Saci! Oi, Saci! Saci! Puxa, quando a gente mais precisar dele, ele some! Devia existir uma maneira mais científica de se chamar um saci. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Peixe, deixe eu te ver, peixe. Verde, deixe eu ver o peixe. Vir, brilho, verde, peixe, praça, puxa. Deixe eu te ver, peixe. Ah, major, não sei o que o nosso príncipe tem. Nunca vi tais sintomas antes. Roger até recubou os cofetes de minhoca, que a dona Raia, miúda, preparou especialmente para ele. Que, por sinal, estava uma delícia. Se pelo menos ele dissesse alguma coisa. Clarizinho. O major ouviu? Acho que sim, doutor Caramuzzi. Então o mal dele é terrível. Terrível? Terrível. Chama-se amor. E só há um remédio para esse mal, major. Qual? Amar. Ah, mas então é muito fácil. Amar e ser amado. Ih, então eu acho que é difícil. Narizinho. 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 Eu já toco a garganta impedida de tanto chamar por ela e nada, senhora. Onde se fiou essa menina? Eu é que pergunto, Nastácia. Mas vamos almoçar, vamos. Quando ela via, dou um jeito no almoço. E nela. Ah! 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 O miolo de preto velho não sai ideia que preste. Se ao menos o Pedrinho estivesse aqui. Aquele diavinho é de uma esperteza que só ele. Só ele não, tio Barnabé. Eu também sou muito esperto, o senhor não sabe não, é? Então não sei, sua bonequinha de trapo. O que eu ia dizer não é que com a sua esperteza, a esperteza dele e a sabedoria do Visconde e a gente ia arranjar um jeito de agarrar a cuca? É que da ideia de vocês eu não duvido de mais nada. O que o senhor acha, hein, seu Visconde de Sabugosa? Como faremos para trazer o Pedrinho de volta? Eu já corri por aí tudo e nada de encontrar a menina. Sabe, meu Tudinho, eu já estou começando a ficar preocupado. Uma coisa que Saci não gosta é ficar preocupado. Hoje ainda não sei nem mais arte das boas. Por causa desse sumiço da Narizinho. Nossa, filho do Marfim, aonde você se enfiou? Que eu não conseguia se encontrar. Eu estava por aí procurando a Narizinho. Nós já sabemos onde ela está. Meus espiões vieram me informar. Ela está lá na mata. A cuca transformou ela numa pedra. Eu sabia, eu sabia. Agora está tudo perdido.